Como é que a televisão afeta as músicas que ocorrem no Google? Dá para saber disso? Enfim, dá sim. Mais ou menos, não exatamente, talvez em termos numérico, um número exato, mas dá para saber em média sim. Vamos lá, eu vou te mostrar isso agora. Deixa eu só reduzir aqui essa parte da web. Vou botar baixinho. Foi? Foi. Beleza. Eu vou... Aqui, eu estou aqui com algumas telinhas abertas, e essas telinhas vão te provar como é que dá para medir mais ou menos isso. Seguinte, tem uma ferramenta que se chama Google Trends, e ela mostra, você coloca aqui um termo de pesquisa, um nome, né? E ela vai te falar a evolução desse nome ao longo do tempo. Por exemplo, nos últimos 30 dias, na última hora, nas últimas 4 horas ontem, 90 dias, 12 meses, 5 anos, ou então por um período personalizado. Enfim, aqui por acaso eu botei nos últimos 30 dias o termo Maricondo. O que acontece? Esse termo aqui, eu estou com um ordem aberto, é isso aqui, essa japonesa aqui. Isso aqui passou na Ana Maria Braga, e se não me engano foi segunda ou terça-feira. Não me engano. Eu falei, cara, isso aqui com certeza vai dar um pico, tá? E não deu outra. Vou te mostrar. Foi por volta de 9h20 da manhã. Vamos lá. Vou fechar aqui e vou voltar. Olha só, o pico que deu aqui foi no dia 29, tá? Um pico de busca aqui. O pico maior que tinha dado antes, no último mês, foi no dia 17, tá? Deu um pico de 65. E aqui pulou para 100. Quer dizer, aumentou em torno de 70%. E aí, beleza, foi dia 29. Que dia foi dia 29? Foi... Tá aqui, ó. Segunda-feira. Ou seja, essa matéria passou na Ana Maria Braga, e aí uma matéria passa lá, as pessoas já estão com o celular na mão, estão no computador, no notebook e tal, e vão lá e fazem essa busca. E o Google começa a registrar isso, tá? Então ele registra o volume de busca por dia, por hora, por semana, por mês, e por aí vai. Bom, mais um outro exemplo aqui, ó, é o termo The Voice, The Voice Globo, tá? Para quem curte The Voice aí, sabe que começou agora na terça-feira passada, e está aqui, ó, do dia 30 até agora a gente vem tendo buscas crescentes pelo termo The Voice Globo. E aí, dia 30 foi o quê? Foi na terça-feira, foi justamente no dia que começou o The Voice aqui. Deixa eu só pegar um período maior aqui, ó, nos últimos cinco anos, vai. Deixa eu ver se eu consigo achar um dado interessante. Talvez peguei muito tempo. Deixa eu botar 12 meses, vai. Porque teve um The Voice só. É, deu alguns picos aqui, ó. Em setembro de 2018, né, há quase um ano atrás aí. Agora deu um outro pico em fevereiro desse ano. Não sei se foi o Kids, talvez tenha sido o Kids. Enfim, percebe que, ó, tem uns picos aqui, ó, e depois tem mais valas. Quer dizer o seguinte, que quando o programa surge, aí vem a Globo, começa a fazer propaganda e tal, as pessoas vão, vem para a internet buscar. E aí, esses picos aqui surgem. Basicamente é isso, tá bom? Tem um terceiro aqui, que é do Deezer. O Deezer é um aplicativo. Se eu não me engano, isso é gatinho, tá? Não tenho certeza não. Mas, enfim, rolou uma propaganda do Deezer no The Voice, foi na terça-feira, tá? Eu lembro, eu estava vendo aí, parou para fazer uma propaganda do Deezer. Aqui, ó, foi dia 30 de julho que foi a terça-feira, não foi? Exato, ó, tá aqui, ó. Foi na terça-feira, dia 30 de julho. Olha o pico que deu aqui, ó, tá? Então, você vem tendo buscas normais, talvez por propagandas que o aplicativo faz, mas nessa data aqui específica teve um pico grandão, tá? Fatalmente isso foi causado por aquela propaganda que teve lá sobre o aplicativo na Globo. Olha a hora, ó, 11 da noite, é mais ou menos a hora que o Deezer estava passando. Começou 15 para as 11, foi até 11 e meia, meia-noite, enfim, mais ou menos essa hora aí. Deixa eu puxar um período maior aqui, deixa eu puxar 30 dias, vai? Deixa eu ver se eu acho alguma coisa mais sazonal, né? Sazonal por dia, é brabo, né? 12 meses, né? Não achei nada, assim, mais interessante do que essa data aqui, ó, do que essa pesquisa aqui. Opa, não, é de 7 dias. Porque tem um pico bem expressivo aqui e esse pico foi o causado pela propaganda que teve do aplicativo na Globo naquele dia. Então, é isso, está provado, então, assim, você agora sabe como é que uma TV, né, uma rede de televisão tem capacidade de afetar as buscas que ocorrem dentro do Google, tá? E quem marca isso é uma ferramenta no Google chamada Google Trends, tá bom? Então é isso, então. Meu nome é Ante Bezerra, vou ficar por aqui, então. Paz e luz e até o próximo vídeo.